O preço do cabaz alimentar com produtos essenciais para a mesa de Natal voltou a subir. As famílias vão gastar em média 46 euros na consoada, ou seja, mais 8 euros do que em janeiro deste ano. É uma subida de quase 22% no preço de um cabaz com 16 produtos essenciais na mesa de Natal. E o aumento pode não ficar por aqui. A DEC Proteste voltou a fazer as contas entre 5 de janeiro e 7 de dezembro e concluiu, a duas semanas da consoada, que os consumidores vão gastar no mínimo 46 euros na ceia natalícia, ou seja, mais 8 euros do que no início do ano. Isto tendo em conta que só leva um quilo de cada produto, porque se levar maiores quantidades, a carteira tende a ficar cada vez mais vazia. O arroz carolino, o açúcar branco e o leite meio gordo são os alimentos que mais encareceram, com aumentos acima do valor da inflação. Confeccionar os tradicionais doces de Natal também é cada vez mais caro, uma vez que os ovos, a farinha para bolos e o óleo alimentar 100% vegetal sofreram subidas superiores a 30%. Não tão expressivo, mas ainda assim significativo, é o aumento do preço dos reis à mesa. O quilo da perna de peru já chega a ser 82 cêntimos mais caro e o de bacalhau disparou 2 euros. Entre os 16 produtos, analisados pela DEC Proteste e considerados essenciais no cabaz natalício, apenas o preço do vinho tinto recuou. De janeiro para os dias de hoje, ficou 6% mais barato, com uma redução na ordem dos 27 cêntimos. Se ainda não foi à mercearia, o melhor é apressar-se, porque até dia 25 poderão haver mais subidas.